Beleza, então galera, bora ver quem foi o agrador do último vídeo, mano, vou dar start aqui, velho, bora pegar o vencedor, mano E galera, antes de mais nada, eu quero avisar que esse vídeo não vai ter webcom, mano, porque eu sou burro e esqueci de gravar ela, mano Mas enfim, galera, Isaac Extreme Blocks BR, mano, velho, faz tanto tempo que eu não faço sorteio, mano Na verdade, eu sorteio assim no vídeo, mano, que eu só fico fazendo live agora, né, galera Mas, mano, tá aí, velho, Isaac Extreme Blocks BR, mano, foi o agrador desse vídeo, parabéns aí, Isaac E lembrando, se você quiser participar, mano, é só seguir a série gratuita, tudo certinho na descrição E também, galera, se você não conseguiu ganhar aqui, entra lá no meu Discord, mano Agora nós demos uma repaginada nele totalmente, mano, então tá bem mais fácil vocês localizar as coisas, mano Tem, mano, tinha chat lá que as galera nem sabiam que existia e agora sabe, mano Então, velho, entra lá, mano, tá muito fácil agora de vocês saberem tudo, beleza, mano E o que mais que eu quero falar, galera, o vídeo tá muito da hora, mano A gente jogou o Capítulo 6, eu mostrei, eu vou mostrar aí no decorrer do vídeo, né, mano Você assiste ele todo, você vai ver como é que escapa do Capítulo 6 aí de tal, beleza, mano E também, galera, a gente zoou um pouquinho numa partida aí com a de mim, mano Ficou bem da hora, mano, vocês assistem até o final aí, muito engraçado também E é isso daí, galera, é, curtindo com o vídeo aí, tchau Oi, amigos e de boas aqui, então, o vlogzinho da minha história, mano E, galera, no vídeo de hoje aqui, mano, velho Mano, esse daqui é a quarta tentativa que eu tento gravar o vídeo hoje, mano E é o seguinte, galera É, eu tô aqui no Capítulo 6, mano, de tal, que lançou aí, velho, um novo capítulo aí pra vocês, tá Ahn, e é o seguinte, galera Ahn, mano, é o seguinte Aqui, então, nós estamos no mapa da escola, tá, mano Ahn, velho, o que que tem nesse mapa, mano É quase igual do Pig, mano É quase igual, né, galera, né, 100% igual E, mano, é o seguinte, o que vocês tem que fazer é escapar, né, mano Como todo mundo já sabe, é escapar, óbvio, né, mano Mas é o seguinte, velho Esse mapa aqui, ele é bem tranquilo de fazer, beleza, mano Eu vou mostrar aqui, ó Tô mostrando pra vocês aqui agora como é que a gente escapa, tá, mano Talp tá ali, ó, voraz atrás de alguém, mano E, galera, você ouve algum grito aí de fundo, velho Apenas ignora, beleza E, mano, bora continuar aqui, galera É o seguinte, velho Vocês vão pegar a chave azul, ó Vão vir aqui na porta azul, é óbvio, né, mano Vocês vão na onde? Na porta verde, velho Aí você tá meio estranho, velho Mas, enfim, mano Vocês continuam aqui, galera Aquela porta azul, praticamente, só te dá uma chave, mano E, velho, bora aqui, ó Pegar a range, mano E já abrir ali o final, ó, mano Vocês podem abrir de longe mesmo Não tem muito segredo, não É tranquilo, é bem tranquilo mesmo E, mano, o que mais que a gente vai fazer agora, velho A gente já pode ir atrás da chave verde, velho Que ela fica aqui escondida na bola de basquete, beleza Mano, provavelmente o Taupe me viu ali ou não, né Deixa eu ver se ele viu ou não Vamos vir aqui Beleza, mano, ele não me viu Então, galera, bora subir aqui, ó Segundo andar nós temos aqui, beleza Muito da hora o mapa, mano Ó, o Taupe tá aqui moscando, velho Vamos aproveitar e vamos sair correndo aqui dele E agora que ele me viu, mano Então, boa sorte aí, Taupe Tá, mano, ó O Taupe tá vindo ali voraz pra cima de mim A gente pega o martelo aqui nessa sala, galera Vamos dar um olhão no Taupe aqui Bem padrão, beleza A gente já pula aqui pra baixo no CTRL ali, beleza Bem tranquilo Agora vamos lá e vamos arrebentar aquelas tábuas daquela porta, mano Que eu já mostro pra vocês onde fica a chave roxa, mano A gente já foi na sala da chave roxa Mas vocês nem viram porque, mano, ela fica escondida ali Ah, mano, o Taupe saiu, velho Não aguentou, não aguentou a pressão Mas, beleza, galera Bora aqui pro próximo round, né, mano E, velho, aí simplesmente daí o capítulo 6, velho Tá bem fácil até, mano Se você souber, né, que fica os itens Fica bem facinho, bem tranquilo de fazer, tá, mano Não é tão difícil assim, velho E, mano, agora, galera Bora fazer o seguinte, mano Bora dar aquela zoada de admin, mano Bora dar aquela zoada de admin, né, velho Find me um blue Vamos ver aqui Beleza, mano Tá aí, galera Vamos dar aquela zoada de admin, né, mano Muito bolada, velho Vamos deixar todo mundo invisível, galera Bora deixar Inve All Beleza, mano Fire All Um blue Vamos deixar todo mundo igual, galera Que daí vai ficar muito da hora, mano Olha esses fogos aqui voando, mano Muito da hora, velho E, mano, bora ali no capítulo 6 Pra gente fazer aquela zoeira, beleza E lembrando, galera Todo mundo que participar desse vídeo aqui Eu vou dar VIP depois, beleza No final do vídeo eu vou dar VIP pra eles, tá, mano Então fica tranquilo, beleza E quem se irritar com isso daqui, mano Foi mal, mano Mas você se irritou Mas eu te dei VIP, então Ah, mano, sei lá, velho Mas, enfim, galera Bora começar aqui, ó A gente vai jogar agora de partícula, né, mano Não sei quem que é o Taupe, mano E, velho Bora aí ver, né, mano No que vai dar, mano Será que o Taupe vai estar invisível também, galera? Será que o Taupe vai... Eu não sei, mano Será que o comando pegou no Taupe? Vamos tentar expectar aqui Bora tentar ver se o Taupe está invisível Não, ele não tá, galera Então, mano O Taupe vai ter muito trabalho Pra tentar achar a gente, velho Eu vou tentar ficar sem chave aqui na mão, mano Pra nós vermos aqui Como que a gente vai ficar, beleza? Então, mano Vamos ficar sem chave aqui na mão Só essas partículas aqui mesmo Bora ver se o Taupe consegue nos achar, ó Eu não sei, velho O Taupe era pra ter spawnado ali, velho Mas eu não sei cadê ele Aqui, aqui, galera, ó Olha lá, olha lá, olha lá Olha ele, galera Será que... Será que eu posso... Eita, cadê ele? Será que ele saiu, galera? Não, ele não saiu, ele não saiu Eu não sei cadê ele, galera Será que ele ficou invisível? Galera, eu não sei cadê ele, mano Meu Deus, cadê ele, galera? Será que ele ficou invisível? Não, peraí, mano Acho que ele não ficou invisível, não, velho O que tá acontecendo com esse Taupe, mano? Cadê? Não, ele tá aqui, galera Ele tá aqui, ele tá aqui de boa Ele tá andando ali, velho Bora dar invisibilidade pro Taupe também, mano Invi... Invi... Vamos dar invisibilidade aqui pro Taupe Beleza, galera Olha lá, mano Ele ficou sem braço, velho Infelizmente, acho que não tem como tirar essa roupa dele, mano Mas, enfim, galera Ele não consegue me ver Ai, ai, ai Eu mostrei minha chave Não, ele tá seguindo... Ele tá seguindo a partícula, galera Meu Deus do céu, velho Mano, eu vou usar essa chave amarela rápido, mano Antes que ele acabe me matando, galera Bora tentar... Mano, bora ficar brincando um pouquinho com o Taupe também, mano Deixa eu só usar essa chave amarela aqui A gente já fica brincando ali um pouquinho com o Taupe, mano Eu vou... Mano, eu vou fazer o seguinte, velho Bora brincar um pouquinho com o Taupe aqui, ó Bora fazer o seguinte aqui, galera Bora dar um size nele de pequeno aqui, ó Peraí, velho Deixa eu abrir aqui o console Size Vamos aqui escrever o nome do player, que é o Taupe E, mano, ele pegou um, galera Ele pegou um Vamos dar qual... Size... Um, mano Vamos ver como é que é desse size um aqui, galera Bora ver aqui, mano Vamos ver, ó Tem um cara aqui, né, velho Ele tá andando com a ferramenta na mão Não recomendo isso daí, velho Senão você vai acabar sendo pego Mas, enfim, galera Bora continuar aqui, ó Bora tentar achar o Taupe aqui, né, mano Vamos ver se eu acho ele aqui, ó Tá, mano Eu não tô achando ele, velho Ele tá... Mano, ele tá matando, ele tá matando, galera, ó Vamos ver cadê ele, mano Vamos ver cadê ele Ele tá pequenininho, galera Sem ficar esperto com isso Nossa, mano É a skin daquele cara Tanto que é bonita, mano Mas, enfim, galera Vamos tentar achar aqui, ó Cadê, 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 cadê Ali, ali, galera, ali, ele Ali, vocês viram? Ali, ó Ah, mas ele tá grande ainda, mano Não, peraí Vamos diminuir Size kill 0.1, mano Vamos ver o tamanho dele Como é que ele fica assim, galera, ó Vamos ver cadê o Taupe aqui, ó Vamos tentar expectar o Taupe aqui, ó Ah, não Aqui, aqui, galera Olha o tamanhozinho dele Olha o tamanhozinho dele, galera Ele tá aqui em algum lugar, ó Ele tá aqui em algum lugar Cadê ele? Cadê, cadê, cadê o Taupe, mano? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos tentar achar ele aqui, mano Mano, esse pequenininho dele, velho Ele consegue passar em tubulação, galera Eu esqueci de avisar isso, mas ele consegue, velho E, mano, cadê ele? Eu não tô achando ele, galera Vamos dar TP pra ele Pra gente ver cadê ele, mano Bora ver aqui, mano, ó TP, eu até o Taupe, mano Bora ver cadê ele Aqui, aqui, galera Aqui ele Olha ele aí, galera, ó Ai, ai, será que vai bater na fumaça? Não bate na fumacinha, não, Taupe Ai, meu Deus do céu, galera Ai, meu Deus Será que vai matar, mano? Não, não matou, não, Taupe Mateu, não Cadê? Não, acho que ele sumiu, galera Acho que ele tá andando, rastejando Ó, ele morreu Não, acho que ele não morreu, não, galera Meu Deus do céu, galera Mano, vamos tentar terminar esse mapa aqui, velho Antes que ele me mate aqui, né, mano Ó, vamos correr Nossa, que é ele? Ele já tá aqui, mano Meu Deus do céu, galera Eu nem vi ele aqui Tá, eu já usei a range, mano Então, velho, vamos tentar achar a chave verde ali Pra gente pegar E abrir lá, achar Aqui, beleza Já tá aqui, mano Bora pegar ali a chave verde, mano Que a gente vai precisar dela Pra abrir a chave É, a porta verde, no caso, né, mano Mas pra gente conseguir um martelo, galera É isso mesmo, mano Olha, tá vindo um cara ali, velho Será que ele vai morrer pelo talp, mano? Meu Deus do céu, galera Vamos ver o que vai acontecer, ó Beleza, a gente vem aqui agora Vamos passar aqui do lado dessa trap aqui, mano Velho, será que ele não tá me vendo Por causa dessas partículas aqui Não tá aparecendo, galera? Será, mano? Será, velho? Não sei ainda, galera Mas bora tentar aqui, ó Bora passar aqui, ó Beleza, a gente passa aqui Vamos ali no final Mano, só tem gente bonita nessa saver Ai, talp Nossa, pegou O talp vai pegar Vai pegar aquele cara, galera Nossa senhora, velho Coitado daquele cara Nossa, mano Coitado dele, velho Tá correndo do talp pequenininho, mano Que louco, velho Que louco É muito engraçado isso aí também, velho O talp pequenininho, mano Parecendo uma barata, velho Parecendo uma barata Nossa, pegou, galera Pegou ele, galera Pegou Beleza, ó Vamos pegar aqui a chave roxa Mano, já tô mostrando aqui também Como é que eu termino o capítulo sozinho aí, tá Mano, demora esse capítulo, ó Já tá uns 5 minutos ali, velho Acho que não demorou Porque eu fiquei fazendo graça aí com o talp, né, mano Mas enfim, galera Bora tentar aqui pegar a chave branca O mais rápido possível E tentar conseguir ganhar esse capítulo, mano Olha, não tô conseguindo pegar Ah, vai, peguei, beleza Consegui, galera E, mano, bora ver Cadê o talp, mano Beleza, galera Voltei aqui, mano E, velho Mano, parece que o talp tá bugado, galera Vamos expectar aqui Vamos tentar achar o talp aqui, mano Cadê o talp? É que que ele? Não, ele não tá bugado, galera Ele tá aqui embaixo Ele tá pequenininho aqui, velho Será que ele tá falando no chat? Onde é, velho Ah, mano Os caras só tá perguntando alguma coisa aí no... No talp, mano Não quero saber de pergunta agora, não, mano Se você quiser fazer uma pergunta, velho É o servidor lá do talp, beleza, mano E, nossa, velho O talp tá matando geral, galera E, mano Antes de eu fugir aqui Que só falta a chave branca Eu vou fazer o seguinte, galera Fire me Mano, eu vou botar 100, galera E vou botar blue, mano Olha o tamanho do meu fogo agora, galera Vamos passar aqui perto do talp, galera Vamos ver se eu consigo achar o talp aqui, mano Bora ver, galera Bora ver aqui, mano Ali o talp, galera Ali o talp, ali o talp Vamos passar com essa fumaça aqui Não, ele me pegou, mano Não, galera Ele me pegou, mano Ah, não, velho Ele conseguiu me achar, mano Nossa, galera Ah, não, mano Ah, lógico que ele conseguiu me achar O tamanho daquela fumaça, velho Olha ele aí agora, galera, mano Olha, ele tá andando Ele anda, mano Ele anda muito rápido, galera Olha isso aqui Mano, vamos fazer o seguinte, velho Falta quem mais que tá vivo, será? Será que é o... Acho que é o Tails, mano Aí, pegou Nossa, galera GG O talp ganhou, mano GG, mano E, galera, mano Como prometido, velho Eu vou dar VIP pra geral aqui dessa sala, mano Parabéns aí, mano Pra quem participou aí Não ficou com rage, mano Muito obrigado a todo mundo aí que participou E, mano É o seguinte, velho A Ladyboard tá cada vez mais aumentando Galera, eu só tenho de agradecer a todos vocês aí Que tá me doando, mano Velho, tem youtuber aqui de 3 milhões de inscritos, mano Olha esse aqui O LTM, mano Esse cara é muito famoso, mano Eu acompanho o canal dele, velho Deixa eu ver se tem mais algum youtuber aqui Acho que não, velho Mas, velho Eu vi também que tem uns youtubers espanhóis aí gravando De outras línguas aí gravando o talp, mano Os caras 4 milhões de inscritos, velho Muito obrigado a todo mundo aí, velho E, galera, mano No entanto, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, velho Espero que vocês tenham gostado Não foi mal essa inatividade de vídeo É que eu tô fazendo live, mano Criamos um talp de 100 players Lá em live Eu dou admin pra todo mundo, beleza, mano Então, velho Vocês não podem perder qualquer live aí, beleza E, mano Agora, velho O que eu vou fazer? Eu vou na school de novo Ah, não sei, velho Esses caras não querem na school? Então, galera Eu vou fazer o seguinte Vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu, falou Fui e tchau